Até agora superam todas as expectativas. Em 11 partidas disputadas em 2017, foram 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Muito desse bom desempenho se deve à defesa, que levou apenas 5 gols até agora. Uma média de 0,45 por partida. Isso só faz com que a gente, a parte defensiva, quando se fala em parte defensiva, são todos, atacante, volante, os laterais, porque todo mundo tem que ter essa consciência quando perde a bola e marcar. Acredito que é bom, é muito bom os números, mas serve para o jogo passado, já foi. Próximo jogo a gente tem que fazer a mesma coisa, então... Mas a defesa terá um desfalque importante, pelo menos nas próximas duas partidas. Balbuena, que saiu machucado do jogo contra a Ponte Preta, passou por exames e teve constatado um estiramento na coxa. Pela lógica, apesar do gol marcado por Léo Santos contra a Macaca, Pedro Henrique deve formar a dupla de zaga com o Pablo. Mas acredito que a gente tem o mesmo pensamento, todos os zagueiros que for entrar têm a mesma filosofia de trabalho. Isso vai ajudar a gente a tentar manter essa consistência defensiva. e acredito que ele vai, com mais tempo, vai ganhar mais experiência. É um jogador de qualidade, como já falei, e acredito que não vai ter um problema nenhum. O primeiro teste da dupla Pedro Henrique e Pablo será na quinta-feira contra o Luverdense pela Copa do Brasil. No jogo de ida, fora de casa, o Corinthians venceu por 2 a 0. Mas isso não significa que o time já esteja classificado. Não tem nada encaminhado. Eu penso assim, acho que a gente fez um bom resultado fora de casa, mas no futebol não tem moleza, não tem time fraco. Então vamos entrar na mesma pegada, da mesma forma que a gente entrou no jogo passado. Pezinho no chão, 2 a 0, mas no futebol, semana passada o Barcelona meteu 6 a 1. Um jogo que estava ganho, praticamente o Paris Saint-Germain, mas não ganhou. Então vamos entrar no mesmo espírito, mesma concentração, para que a gente não venha tendo uma surpresa. Além do problema médico com o Balboena, Marquinhos Gabriel passou por uma cirurgia na noite desta segunda-feira por causa de uma hérnia inguinal. A previsão dos médicos é que ele retorne aos gramados e às atividades normais dentro de um mês. Fernando Gavini.